Olá galera, hoje a gente vai fazer mais uma continuação de Angel of Six 4 Vocês vão ver quantos personagens eu estou Fiz 7 anos Calma, não queria que não Agora eu vou te mostrar os personagens que eu tenho Eu tenho esse carinha que é do começo, o golem, depois esse O robô, esse depois, esse, 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 esse Então vamos lá Vamo, vamo Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Então gente, eu já estou fazendo essa continuação Tá gente, tem que ir mais pra frente Vamo mais rápido, né Ó gente, daqui a pouco eu já vou na feira Esse vídeo vai ser rápido Porque depois eu vou na feira Comprar algumas coisas ali Aí eu só estou fazendo esse vídeo pra mandar no YouTube Acabou meu aniversário, eu fiz 7 anos Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tá gente Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Agora vamos mudar sozinhas Pronto Pronto Vou pôr o módulo secreto aqui Eu pus no módulo secreto, gente Só pra falar é aqui É aqui o módulo secreto Desliguei Só tô andando do nada assim sózinho Porque é bullying E antes Espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo Obrigado por esses inscritos que você deixou no meu E amo todos vocês Por vocês terem vendo este vídeo Valeu